Eu estou feliz, eu estou feliz Sei que vou chorar de felicidade Vai voltar pra mim, vai voltar pra mim Quem meu coração ama de verdade A minha felicidade há muito tempo estava perdida Somente a cruel saudade atormentava a minha vida Mas hoje eu estou feliz ao voltar pra minha mulher querida Mas hoje eu estou feliz ao voltar pra minha mulher querida Eu estou feliz, eu estou feliz Sei que vou chorar de felicidade Vai voltar pra mim, vai voltar pra mim Quem meu coração ama de verdade Eu sei que minha querida voltasse apenas por piedade Pra salvar a minha vida daquela negra infelicidade Porém ela confessou que também chorou por sentir saudade Porém ela confessou que também chorou por sentir saudade Eu estou feliz, eu estou feliz Sei que vou chorar de felicidade Eu estou feliz, eu estou feliz Sei que vou chorar de felicidade Ama de verdade Ama de verdade Que em meu coração Ama de verdade Que em meu coração Ama de verdade Tchau.